Hada de Shelly, vamos dar uma voltinha pelo bairro Esse é o Elieze, conhecidíssimo até hoje com a sua boa salada, seu soco e seu salgado Menina, minha mãe namorava com meu pai lá no Elieze O tempo que era o Elieze e a Neide E ele reina até hoje, meu amor, nas madrugadas Assim como o Elieze, nesse lugar funcionava o Canela É bem antigo, eu não cheguei a pegar Mas quem viveu, viveu Hoje tá em reforma, não sei nem porquê Mas foi um local que marcou muita gente do bairro Chegava domingo, 60% da população pirambuense tava aqui na barraca do Quinzinho Tocando seus bons pagodes, seus bons forrós E a galera ficava lá até o anoitecer, meu amor Quinzinho foi o épico da Praia da Leste Os outros 40% tava aqui na barraca do Arudo Danado dançando na swingueira Com a sua calça, camiseta branca, cordão de coco babu e havaiana branca Todos sabiam todas as coreografias Dia de domingo, a master beat era a barraca do Arudo Quando todo mundo cansavam das praias Vinha todo mundo pro Muriçoca, que funciona até hoje Menino Muriçoca era tão lotado, tão lotado E o estoque das garrafas de bebida era perto do banheiro Então todo mundo que ia no banheiro Levava uma garrafa e escondia lá pra pagar uma cerveja a menos Muriçoca resolveu fechar O pessoal ainda quer beber? Todo mundo corre por 24 horas Até hoje é o 24 horas Eu acho que ele tá fechado porque ele tá de manhã Mas minha filha de 7 horas da noite até as 5 da manhã Pode ir lá atrás de bebida que tá aberta Pode estar, menino é lenda também A areninha do Pirambu hoje tá muito modernizada Quem viveu a época da palhoça? Menino, a época da palhoça era só os romance Essas duas palhoças aí, meu amor, suportava os melhores romance Era na palhoça, na roda A ótica da Lagoa Funda também foi cenário de muito romance Pelos jovens pirambuenses Que fica ali em frente à LBA Nenhum vai chegar aos pés da passarela e da colmeia Passarela e a colmeia foram cenários de fugir da polícia De fazer um sexo escondido, de trair Menino, você saia da passarela com a roupa cheia de ferrugem Mas a passarela também foi cenário de muita história Depois disso, surgiu a febre das lan houses Aqui a Interleste foi uma das primeiras Lá tinha a área comum e tinha a área maior de 18 anos Todo mundo sabia que quem ia pra ali Era só pra acessar a site por no A gente já havia escrito na testa a cara do seco Em seguida, veio a lan house da pracinha Que também fez parte de toda a minha infância Foi a época que surgiu a webcam E todas queriam estar na webcam, viu? Oi, tudo bem, Tc, de onde? De tal canto, você também está um dia em casa Mentira, na lan house a webcam De nada passar no gente Mas a lan house foi o épico Claro que não podemos deixar de falar do Tony O Tony que reina até hoje com videogame Ei, meu amor, o Tony era o auge Se derrubasse o controle e perdia 5 minutos Fora o grito que você levava dele Mas todo mundo esperava mais de uma hora Pra jogar no videogame do Tony Ninguém pode deixar de falar do boleiro, né? Porque o boleiro é épico Que atira a primeira pedra Quem mora aqui no Pinabu E nunca saiu de casa pro boleiro Pra comprar um bolo mole Ou um bolo pudim Acorda Assim como também não podemos esquecer do Paulinho, né? Porque o bairro é verdinho Trabalhado no Sazon E você pode chegar a hora que for da madrugada Que você corre pra onde? Pro Paulinho Pro Paulinho, meu amor É o It Uma cervejinha com o bairro do Paulinho Espetinho e tudo Vou puxar um pouco mais da cultura Olha o Aloysio Menino, o Aloysio Se você procurasse alguma coisa em Fortaleza E não tivesse no Aloysio Não procurasse mais não, viu? Não procurasse mais não Porque não tinha mais não O Aloysio tinha só tudo e uns canudos Igual o Raimundinho da lojinha O Raimundinho da lojinha também tinha tudo Era umas caixas por cima das outras Que eu não sei como ele encontrava nada E eu ficava mais louca ainda Que a minha avó se fazia sair de casa no sol quente Pra comprar um real de botão Pra costurar as roupas dela aí no Raimund da lojinha E reina até hoje também é o Matuto, viu? Tem só tudo Mas lá você já tem que ir ciente do que quer comprar Porque ele não tem muita paciência não Responde uma vez na segunda já é um grito Por isso que eu já chego lá Olha seu Matuto Eu quero isso, isso, isso E já fico só na minha Comer de levar um baile Olha só, se considere pirambuense raiz Se você já tiver feito Ou curso de informática Ou de corte e costura nas irmãzinhas Ou balé Ou teatro Ou a capoeira no Chico da Silva Ou curso de flauta Violino E o futsal que tinha no CIP Porque o CIP Antigamente tinha uns cursos babadeira Depois ficou só pra votar Hoje em dia nem isso mais E tem o Sekai, né? Cenários de pencas e pencas e pencas De festa Mas que nem superam o Recordance Recordance é aquela festa Anos 70, 80, 90 Que tem gente que vai com roupa Por amor Porque passou Todo de marido na roupa Vai por Recordance A maior festa do bairro Acabou? Ai, graças a Deus Que eu já tava Era cansado de estar andando Já tava com as beiras Tudo assado de estar andando Pelo Pirambu Cansei